Olá, meu nome é Matheus Merlin e essas são as notícias da edição de quinta-feira de Oção Gonçalo. Três homens foram executados em diferentes bairros da cidade nesta quarta. Em um dos casos, um motociclista morreu por não ouvir a ordem de um traficante. A Cruz Vermelha está realizando uma grande campanha para arrecadar donativos para os abrigados da chuva na cidade. Saiba você também como ajudar. No clássico da vizinhança, o Itaboraí goleou o Gonçalense. 4x1 pela Série B do Campeonato Carioca. Curta e compartilhe nossas notícias no Facebook. Além disso, fique de olho nos nossos vídeos no YouTube.